Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentado Pão bem quente com manteiga, abessa um portanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Se você ficar limpando a mesa Não me levanto e nem parco a despesa Vá pedir ao seu patrão uma caneta, um tinteiro, um envelope e um cartão Não se esqueça de me dar palito e um cigarro pra espantar mosquito Vá dizer ao charuteiro que me preste uma revista, um cinzeiro, um isqueiro Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentado Pão bem quente com manteiga, abessa um portanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Pra perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Telefone ao menos uma vez Para 344-333 E ordene ao seu osório Que me mande um guarda-chuva aqui pro nosso escritório Seu garçom, me preste algum dinheiro Que eu deixei o meu pão bicheiro Vá dizer ao seu gerente Que pendure essa despesa no cabide ali em frente Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa Uma boa média que não seja arrequentado Pão bem quente com manteiga, abessa um portanapo E um copo d'água bem gelada, fecha a porta da direita com muito cuidado Que eu não tô disposto a ficar exposto ao sol Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Vá perguntar ao seu freguês do lado Qual foi o resultado do futebol? Seu garçom! Qual foi o resultado do futebol?